Rapaziada, ontem eu estava na fila da imigração portuguesa, resolvendo um monte de burocracia e eu vou deixar, cara, não é racismo nem xenofobia, mas assim, cara, é difícil lidar com português. Você também tem essa dificuldade, diretor? Tenho, cara, porra, eu sou burro, mas puta que pariu, os caras que criaram a gente, né? Que isso, cara, que isso, cara. E, mano, se esse áudio vazar, talvez eu seja reprovado na imigração. Português é maravilhoso, aqui no Brasil a gente chama de burro de inteligente, ao contrário. Não, 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 vamos trocar de tópico aqui, mas assim, deixa eu contar outra história. Cara, eu estava muito estressado, porque, cara, ninguém gosta de burocracia, e burocracia no país dos outros é mais estressante, é mais triste ainda. Então, ontem, no meio da tarde, eu estava triste. E aí, do nada, eu recebi uma mensagem de que um patrocinador queria acreditar no nosso programa. Dois, na verdade. Mas ontem à tarde teve o primeiro, e aí hoje de manhã veio o segundo. Mas assim, ontem à tarde, eu recebi uma mensagem de uma empresa que eu já conhecia através do canal do comandante Robinson Farinazzo, canais Arte da Guerra, que cuida muito de geopolítica. Cara, é um canal muito interessante. Eu assistia muito mais ano passado. Esse ano eu tenho evitado assistir, porque muita notícia ruim, muita estratégia de guerra, e eu não quero ficar me alimentando de conteúdo de guerra, porque eu acabo ficando triste eu mesmo. E aí, eles patrocinavam o canal do senhor Robinson Farinazzo, chamaram a gente aqui, e hoje eu tenho o orgulho de apresentar nosso primeiro patrocinador da história do The Ryan Show. Palmas. Palmas! HackerSec. Senhor macaco, o que a HackerSec faz, senhor macaco? Porra, esses caras são legais, velho. Uma das coisas mais interessantes que eu vi é o seguinte, já viu quando o Nego contrata uma software house pra desenvolver o software? Cara, isso normalmente envolve questões de segurança muito graves. Já tomei golpe, assim. Tá muito bom tomando golpe, isso é verdade. O pestano é que tá aí pra dar outro, parece. Mas vamos lá, o que os caras fazem? É... Pensa. Tu trouxe uma software house. Como é que foi o golpe que você tomou? Foi numa software house? É, pessoas que criaram código, mas tipo, o código não tinha segurança. E aí acabou indo pro outro CNPJ esse código de... Propriedade intelectual. E aí ele era facilmente invasível. Tipo, dava pra qualquer arrombado invadir o nosso site e os caramba. Não, exatamente, exatamente, cara. E aí, o que que acontece? Você contrata a software house. Normalmente quem faz o teste da segurança... É a própria software house. Porra, olha a merda. O cara pode fazer a cagada que for. Então é como se fosse uma auditoria externa de tecnologia? É um dos serviços que esses caras fazem. É como se a gente, tipo, a gente tem nossa contabilidade aqui e a gente chama uma big four pra olhar o nosso balanço e aprovar nosso DRE e os caramba. Exatamente. Com os olhos deles e com a credibilidade deles. Isso é um dos serviços que eles fazem pra empresas um pouco menores e tal. E isso é bem legal. Se você contratar uma software house, eu acho que vale muito a pena considerar esses caras aí pra ser o teu auditor externo ali pra garantir que a segurança tá funcionando. Eles vão fazer relatório e tal. Eles também fazem a mesma coisa pra grandes bancos. Entra lá no site. Eu não posso falar o nome dos clientes aqui, mas eles botaram lá no site. Vocês podem entrar lá e ver. E aí, cara, qual que é a maior dificuldade de um segmento extremamente tecnológico no Brasil, Rayan? Pessoas? Perfeito, perfeito. Falta de mão de obra de desenvolvedores e pessoas qualificadas que entendem... Exatamente. De código, de segurança de internet, de arquitetura de dados. Exatamente. E, cara, assim, é uma área que os estagiários ganham coisa de 5 mil reais. Um diretor ganha ali na casa de 50 mil reais, 60 mil reais. Eles têm um estudo lá no site deles. E aí, o que os caras fizeram? Um curso que virou a maior escola do Brasil desse negócio. Então, hoje, se você quiser ver, entender lá como é que é barato, cara, o negócio. De 2 a 3 mil reais lá, você faz um puta curso legal e tal. E é curso profissionalizante. Tipo, você paga esses 2, 3 mil reais e você chega pronto pra trabalhar. Exatamente. E é barato, cara. Pô, num mês que você vai pagar isso aí, em um mês de qualquer cliente que você conseguir. Não é igual um MB no exterior, né? Exatamente. Você que gosta aí do Japinha. Então, galera, clica no link aí que tá na descrição. Lá vocês vão ver duas coisas. Clica lá no negócio do curso. E vê lá, cara. É barato pra caramba pro que entrega, assim. Realmente, eu achei muito barato. Acho que eles deviam aumentar o preço desse negócio. E vão lá. Eles estão precisando de gente aprendendo esse negócio. Vocês também devem estar querendo ganhar algum dinheiro. E vão pra cima. É nóis. É isso aí. Tamo junto, HackerSec. É, André. Obrigado aí, pessoal da HackerSec. Eu realmente acredito nesse mercado de educação para desenvolvedores e profissionais, tanto da área de tecnologia de software, mas também da área de segurança de dados. E eu trouxe um dado. Lembra que a gente falou no BTG? A gente foi na conferência do BTG e eles trouxeram os grandes riscos do mercado de fintech no Brasil e qual era o maior risco? Não lembra, não? Tô tentando lembrar aqui o que eles falaram, exatamente. Era o CEO, era o fundador do Capital One Bank. E ele falou, ele deu um overview do mercado de fintech na América Latina. É... O maior problema do Brasil chama-se fraude. Ah, sim. Ele falou lá e ia de um país africano, que eu não lembro. Nigéria e México. Nigéria, Brasil e México. Se tivesse Copa do Mundo, se tivesse Olimpíadas, estaria, tipo, no top 3 do quadro de medalhas de fraude. Fraude cibernética. Fraude financeira. Entendeu? Então, as pessoas que operam no Brasil, elas investem alto em departamentos antifraude. Então, essa é uma área, rapaziada, é uma área que está crescendo, vai crescer. Então, cara, eu acredito muito no business model da HackerSec. Ô, HackerSec, se vocês quiserem fazer um Media for Equityzinho, virar a nossa primeira investida do fundo, é não o Pestana, é não o Macaco. Parece que o Pestana tá olhando isso aí. Tamo junto, HackerSec, é nóis. Beijo. Ô, Macaco, a gente tem um outro patrocinador, só que assim, lembrando, HackerSec, eles compraram a cota bronze. Cota bronze, 20 mil reais. A gente ainda tem cota prata de 30 e a cota ouro de 50 mil reais por mês. Teve um patrocinador que comprou a cota júnior. A cota mínima, pra aparecer aqui, é 10 mil reais. Macaco, explica o que a Financiei faz, tá? E o porquê o negócio deles é interessante? Bom, eu vou falar mesmo que eu andei comprando umas ações nessa empresa aí, me ajuda. Ah, você é acionista ou você? Eu e o Pestana, eu e o Pestana. Ah, você e o Pestana, vocês são acionistas nessa empresa? Aham. Mas não tem um conflito de interesse, se não vocês patrocinarem o Rayan Show e você ser acionista da empresa? Se eu falar alguma mentira, aí vai ter conflito de interesse. Mas tudo que eu vou falar tá na internet, então você pode ver, é só conteúdo. Então explica pra mim, cara, que porra que a Financiei faz e por que eu podia virar cliente da Financiei? Vamos lá. O negócio é simples. Não tô recomendando comprar imóvel ou desrecomendando comprar imóvel, mas fato é que 92% dos brasileiros declaram que tem o interesse de comprar um imóvel. E no Brasil a gente tem uma coisa linda que chama poupança. A poupança rende no máximo 6,17. Isso quer dizer que a gente consegue emprestar dinheiro pra comprar casa com esse funding menor do que a Selic. Então se você for comprar uma casa, você vai pagar ali na casa dos 11% de juros ao invés dos 14% que a Selic... Pra fazer um tradezinho, né? Você pega o NTN rendendo 14% e você alavanca o imóvel pagando 11% ao mês e você tipo... E construção é mais legal ainda, porque você não paga o principal durante o período. É mesmo? É. Então dá pra alavancar bem legal. Só que a dificuldade é a seguinte. Porra, você tem uma porrada de banco e culturalmente a gente só olha um, que é a Caixa, né? Que é o banco mais tradicional pra esse produto. Certo. E aí tem um simulador lá que você vê qual que é o mais barato e tal, você conversa com a equipe, depois fazer a simulação e eles te explicam tudo. Ah, é uma inteligência artificial que tipo mostra a taxa de todos os bancos ali, um do lado do outro, é isso? É, eu não sei se chega a ser uma inteligência artificial não. É um robô. É um robô, exatamente, que calcula tudo junto com os bancos e depois se você tiver interesse em fazer alguma coisa, você conversa com o pessoal lá, eles te ensinam tudo bonitinho, faz um call com você e te ajuda a fazer as coisas junto com o banco. E o melhor? É de graça, caralho, quem paga é o banco. Ah, entendi. Ó, vamos parar de falar da financia aqui, porque eles pagaram só a cota júnior, então a gente já deu muito tempo pra eles.